Jogar em um grande clube de futebol nacional parece algo muito distante para quem nasceu e se criou no interior de Rondônia, de família simples e de poucos recursos, embora sempre tenha sido apaixonado por futebol. Pois é, esta é a realidade de dois jovens que tem algo em comum, gostar de futebol. Estou falando de Jan Kovic de 13 anos e Gabriel Henrique de 14 anos, que se destacam pela forma como dominam a habilidade com a bola aos pés. Jan era um garotinho de apenas 8 anos, quando já chamava a atenção pela forma como dominava o futebol, da mesma forma Gabriel, que sempre jogou nos campeonatos infantis, em times amadores e nas escolas por onde passou. Assim, foram avaliados e jamais imaginaram que tão logo fossem chamados para fazer um teste em um grande clube de futebol. E não é que foram aprovados? Jan é natural de Mirante da Serra, interior de Rondônia, e Gabriel natural de Cacual. Os atletas jogam na escolinha de futebol catalão em Rolim de Moura. Um orgulho para o treinador e presidente da escolinha, Diego Lopes. O atleta Jan Kovic começa com a gente desde os 9 anos de idade. Nossa base vem sendo formada desde os 9 anos de idade, na época de quando iniciou a escolinha catalão. Ele voltou agora recente, deu uma avaliação pelo Fluminense, onde foi bem avaliado, pedindo um retorno agora no meio de segundo semestre de julho. A gente optando agora também, segundo a proposta do Aldax, de São Paulo, onde ele vai ingressar a partir do dia 11, para estar estreando no Campeonato Paulista. A gente vai estar divulgando para quem quiser o link, estar participando, assistindo também a disputa do Campeonato Paulista. O Aldax, agora recente, ganhou do Corinthians, Sub-13, na casa do Corinthians. Foi um grande jogo lá também pela equipe do Aldax. E o atleta Gabriel também, é uma formação que veio para a gente. É um atleta muito bem capacitado, postura, volante, sai com as duas pernas. Está indo para um trabalho de evolução para ano que vem estar também disputando o Campeonato Sub-15. Os jogadores ajudam os pais na renda familiar e já estão com data marcada para integrar o centro de treinamento do Aldax Futebol Clube, Sub-13 e Sub-16. Eu comecei a treinar, fui numa competição em Pimenta Bueno. O professor do Porto Velho, do Havaí de Porto Velho, gostou, me encaminhou para o Havaí de Santa Catarina, Florianópolis. Daí eu fui para lá em 2019, fiz teste, passei no teste. E em 2021 eu voltei para morar, não consegui ficar longe da minha mãe e do meu pai. Voltei embora, daí esse ano, dia 8 de maio, eu fui para Fluminense da Deteste. Daí pediram para eu voltar em agosto. Daí surgiu essa oportunidade de ir para o Aldax, jogar o Campeonato Paulista. Que é um pai de um aluno que joga pelo Aldax e me encaminhou. Desde pequeno eu sempre gostei muito de futebol, né? Brincava na rua com meus primos, né? Jogava no sítio, sempre fui muito apaixonado pelo futebol, né? Aí teve um dia, meu primo me chamou para uma escolinha, né? Para poder jogar futebol. E aí eu fui, né? Para o Golden Boys. Treinei há um certo tempo lá. Fui evoluindo, aprendendo, né? Com o tempo. E aí surgiu a oportunidade de vir aqui para o Catalão. Comecei a jogar aqui, né? Pelo Catalão. E aí fui evoluindo, fui aprendendo, né? Com o tempo. E aí surgiu essa oportunidade agora lá de São Paulo. Para ir lá para ano que vem disputar o Campeonato Pauli Sub-15. E aí vou para lá agora, semana que vem, para morar lá em São Paulo. Os adolescentes talentosos precisam de suporte financeiro. E contam com o apoio de pessoas como Sidney Fortunato, presidente da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura, que lhes oferece suporte para se manterem nessa jornada. Para mim é uma gratidão, né? Fazer parte dessa escolinha aqui, Catalão. Junto com o meu amigo professor Diego. Há três anos atrás, a gente iniciou um trabalho aqui, neste campo, no qual a escolinha estava correndo o risco de perder o campo. E junto com os pais, a gente se reuniu. Viemos aqui sábado e dia de domingo. Serremos madeira, conseguimos arame, fizemos esse alambrado que tem em volta do campo aqui, para a gente segurar o campo. E a gente vem acompanhando o trabalho com as crianças. Nós sabemos o quanto é importante, né? Esse trabalho que a gente faz com as crianças aqui. Eu, como pai, também tenho aluno que faz parte da escolinha. Fico muito grato com esses dois jovens, que foram escolhidos para sair do nosso estado. Quem sabe um dia ser profissional. Aí, para nós, é gratidão. A vida é feita de escolhas. E que o caminho que estes dois atletas vão seguir, seja repleto de sucessos. Diante desta realidade, a bola passa a ser a principal parceira dos jogadores, que a partir de agora, precisam ainda mais de dedicação, com a grande missão que acabam de receber. Ian e Gabriel deixam um rolinho de Moura dia 7 de junho, com destino a Osasco, em São Paulo, onde ficam a serviço do Esporte Clube Aldax.